Elas se espalham pelo Japão. De longe parecem prédios, mas são chaminés, a parte mais visível de como os japoneses tratam o lixo. Aqui não há depósitos abertos, lixões, mas locais como este, na cidade de Saitama, vizinha a Tóquio. O entra e sai dos caminhões é constante. Trazem lixo dos bairros ao redor, quase 400 toneladas por dia. Os moradores já separam em casa o que é orgânico do que é reciclável. Cada caminhão traz um tipo de lixo, tratados de forma diferente. Por trás dessas portas fica o depósito de lixo orgânico. Quando os caminhões descarregam é que descobrimos o tamanho do desafio. Enorme! Tudo que chega aqui é controlado de uma sala de vidro. Um operador carrega remotamente o lixo até o incinerador. Lá dentro a queima acontece por uma hora, a temperatura de 1.800 graus centígrados. De um lado forma-se um gás, que por uma tubulação alimenta uma turbina geradora de energia. Daqui sai eletricidade para atender o equivalente a 10 mil casas. De outro, o que sobra da tal queima. Resíduos e metais que são reaproveitados em sua quase totalidade. Como por exemplo, para asfaltar ruas. No mesmo prédio, mas para outro grande depósito, vai o lixo reciclável. O cuidado ali é outro. Essa enorme garra de aço tem capacidade de transportar até 3 toneladas de carga. Lá no fundo, só tem plástico. Todo esse material vai para uma separação manual antes de ir para a reciclagem. O processo é rápido. Funcionários separam garrafas PET do plástico comum. Latas de alumínio, metais, são distribuídos em outro setor. E no final, tudo já sai embalado, limpo. Pronto para ser vendido para centros de reciclagem. Assim, do total de lixo que chega a esta usina, apenas 4% não rendem nada. Mas só até agora. Um dos funcionários me conta que no futuro, ainda serão aproveitados esses 4%, retirando vários tipos de metal contidos ali. Para quem se espanta com tanta dedicação ao lixo, tem mais. Num prédio ao lado, foi montado um centro social, onde os moradores se encontram. Podem mergulhar em banheiras com água a 40 graus. Fazem ginástica. Tudo funciona com a energia gerada lá na turbina do lixo. O senhor Ishikawa, de 70 anos, vem aqui quase todo dia. E diz que essa é uma boa iniciativa para aproveitar o lixo e manter os idosos saudáveis. O japonês aprende que quando se trata de lixo, nada pode ser desperdiçado.